Olá pessoal, e hoje estou eu aqui, Andresa, no Central da Notícia com muitas novidades pra vocês, tá? Vocês já ouviram falar da Multifarmas aqui em Jaú? Então, hoje aqui na Rua Amaral Gurgel, grandes preços promocionais, grandes promoções, aguardam por vocês. Vários kits, né? Com precinho especial, tudo muito legal, muito bacana, você tem que vir aqui conhecer. Além do mais, você que é mamãe, olha só que legal, a gente tem o inalador e ebulizador junto, né? Com precinho especial pra vocês. Fraldas, tudo de suplementos vitamínicos, né? Muitas novidades aguardam por vocês aqui na Multifarma. Você tem que vir conferir as nossas novidades, tá? Além de mais, tudo sobre higiene pessoal, tudo que você espera, você encontra aqui na Multifarma. Com, já falei, vou repetir mais uma vez, precinho especial. Tudo com preço de fábrica. Venha economizar aqui com a gente, venha conhecer as nossas novidades e se surpreenda aqui na Multifarma. E aí